Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Tudo bom com vocês? Espero que sim Então acompanhando a série, quem está chegando aqui agora Esse é o canal eletrônica-para-tudo.com É o blog mais youtube.com barra eletrônica para todos Falamos sobre eletrônica, falamos sobre eletrônica digital, eletrônica analógica Sobre elétrica algumas vezes, sobre ferramentas, sobre aparelhos, equipamentos, enfim Seja muito bem-vindo a esse canal Se está chegando agora, já deixa o teu joinha E se inscreve no canal e clica aí na direita, nesse sininho vermelho Para receber as notificações automaticamente Bom, pessoal que já acompanha o canal, muito bem-vindo como sempre Hoje eu retorno aqui para mostrar algo que chegou nos Correios Para quem está lá acompanhando, ou quem acompanhou na verdade Nossa produção do 0 ao 100 Testador de acoplador óptico e LED A nossa plaquinha Vocês viram que a gente preparou aqui na bancada pelo processo térmico Bom, falamos o que? Que íamos mandar fabricar na PCBWay PCBWay.com Agradeço aí o suporte da senhora Iteline Ela é chinesa, mas esse nome é portuguesado, vamos dizer Mas foi um suporte bacana E nos ajudou E resultado? Vocês viram que eu mandei fabricar Mostrei no último vídeo como é simples Foi simples Está lá detalhado, é o primeiro vídeo Acho que é o único que eu vi até hoje Esse que eu gravei para vocês Mostrando como o processo é fácil E eu não estou aqui puxando o saco de fábrica nenhuma Já falei de outras também Tem qualidade? Sim Mas nessa foi a que eu encontrei a maior facilidade E o preço, ó Excelente Tá? Excelente Então, ó Chegou Chegou aí, via Correia Menos de duas semanas, pessoal Chegou aqui no Brasil PCBWay Gostei da empalagem E aqui estão nossas plaquinhas Devem estar, né? Está lacrado ainda que eu não abri Está aí, ó Merry Christmas e Happy New Year Ou seja, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo Eles já estão aí desejando para os clientes, né? A gente aqui fez como uma parceria E vamos ver como é que ficaram essas plaquinhas do testador de acoplador óptico Eu mostrei para vocês como tirar o gerb Mostrei tudo Então vocês já sabem Quem não está sabendo Para quem chegou agora Tem aí Eu vou tentar deixar no card aqui em cima Ou aqui, ó Do lado Mas se não tiver Deixo na descrição O primeiro vídeo da série de testador de acoplador óptico E LED, ok? Então vamos ver como ficaram essas plaquinhas Bora aqui para a bancada Agora aqui na bancada Está aí PCWay Caixinha Bonitinha Feliz Natal Está lacrado aqui Vamos deslacrar E vamos ver qual é Tomara que tenha ficado boa essa parada Bom Abrindo Opa, oi, oi Eba Teve até brinde Olha aí Celebrating 55 anos Ou são 22 Não, mentira Está aqui, ó 55 anos Caraca, isso tudo Está aí PCBWay 55 anos Adesivo Legal, uma caneta PCBWay Olha que show Está bonita, né? Uma caneta Escreve Escreve Legal Obrigado aí PCBWay PCBWay PCB Prototype The Easy Way Está aí de onde veio o nome deles Cara, e olha aí Show A vácuo Embalada a vácuo Plástico bolho PCBWay PCBWay Número da ordem E o que interessa está aqui Olha aí Deve ter aqui umas 25 placas 20 placas Eu pedi um pouco a mais mesmo E Vamos abrir, pessoal Curiosidade, matou o gato, né? Mas vamos ter que abrir E ver como ficou a plaquinha Por aqui parece estar bonitinho, né? Olha lá Então Vamos abrir essa parada Veio mais nada Veio protegido Legal Deixa isso aqui PCBWay Parece que está indo bem Tem caneta Tem adesivo Né? Está aí, ó Caneta, adesivo E vamos abrir então isso aqui Com cuidado Que eu tenho que Não quero cortar o dedo E quero também Não tirar Ela daqui Mas vamos lá Já foi o Brutamonte Está bem embalado Tá, é a vácuo Já era Agora já foi Bom Vamos lá Já era Vou tirar aqui Algumas Olha aí, pessoal Técnico Rodrigo Costa Acoplador 1 vai aqui Acoplador 2 vai aqui O teste de LED vai aqui O dizendo que está ok Está aqui A alimentação É Está aparecendo Está bem bacana Olha aí Pedindo a cor azul Que a gente aqui é azul e vermelho, né? Eletrônica para todos Aí, ó Plaquinha 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 Ó Ilha metalizada Estão vendo, ó Fácil de soldar Bom, a espessura Vou pegar aqui para vocês O paquímetro Dá um pause Já estou com o paquímetro Vamos ver Espessura Olha lá, pessoal 1,5 milímetro Ela é pesadinha Não é uma placa É fibra de vidro É isso mesmo E, ó Dá para passar a unha E está aí, ó Gostei Muito bacana a qualidade da placa A serigrafia aqui em cima Máscara de componente Aqui embaixo Furos metalizados É, percebeu? Eita, de parabéns Agora É só a gente soldar uma delas, né? E validar Ficou legal aqui também, pessoal O lance para os peizinhos, ó O furinho Bem interessante Está bonito E a diretora também disse Está bonito Ficou legal para caraca Vamos ver aqui na luz, diretora Ó Ó o azul lá Aí, pessoal Show, né? Pessoal, então, ó Momento mexer aí Mas Não existe Eu não encontrei para comprar Testadores de acoplador óptico E LED E agora Quem quiser Para quem sabe O que faz um testador de acoplador óptico E tudo Entre em contato Deixa o comentário aqui embaixo Porque É só fazer encomenda Eu vou Vou fazer por encomenda Quem quiser Eu vou soldar Eu vou testar E mando para vocês Ok? Então é isso, pessoal Pessoal, percebeu aí? Show de bola Bom trabalho Gostei mesmo Gostei mesmo Da rapidez Da assessoria aí Da ajuda Ainda me amarrei nos brindes Porque quem não quer ganhar esses brindes assim? Eu amo isso também Fora As plaquinhas que Ficaram Ó Pessoal, olha o barulhinho Tá show Pedindo azul mesmo Bom É isso Eu vou ficando por aqui Deixa o teu joinha, pessoal Se não gostou Tira o joinha Explica o porquê E Eu sou aqui daquele Para quem já conhece o Rodrigo Costa E sabe O cara não fala aquilo Que ele não vai usar Eu recomendo É o que eu vou usar A partir de agora Tiver que fabricar Vai ser lá Eu gostei muito da qualidade Porque tá muito detalhado Dá aquele zoom esperto aí Diretora Só para a gente fechar com chave de ouro Ó Tá bem nítido Dá para ler tudo Esse daqui eu botei de prova Bem pequenininho Mas ainda assim Imprimiu E o verso Ó Excelente Pessoal É isso Vou ficando por aqui Um abraço PCB Way E Fiquem todos com Deus Pessoal Comenta aí Quem quiser encomenda Quem quiser comprar É só encomendar Deixa o e-mail embaixo Ou manda o e-mail lá pelo blog Eletronicapratudo.com Fui Audio Jungle Audio Jungle